Aí ó, ali ó, tem uma placa lá, ele vai estacionar caminhão, ele vai estacionar, tem outra ali, ele estaciona aqui em cima, ele desce de tudo aqui, entendeu? E é todo dia isso aqui? Todo dia, todo dia, de manhã e de tarde, todo dia. E a comunidade já procurou mercado, alguma coisa pra poder... Não tem nada, meu amigo, aqui a associação daqui não resolve, ninguém faz nada, ninguém toma consciência de nada, ninguém tem esse interesse. Porque esse problema aqui é antigo, esse problema é disto. Porque eles estavam nisso aí, que tem esse problema. Construiu aquela... Isso aqui era mão, antigamente era mão única. Era só fazia isso. Aí como instalou esse mercado aí, de algum jeito nós geramos um meio de transformar em mão única pra dar acesso ao mercado. Eu já vi isso, eu já vi isso. O senhor acha então aí que transformou em mão única, não foi pra beneficiar a comunidade não? É que serve, porque aqui ninguém consegue sem ir lá na São Joaquim pra entrar aqui. Exatamente, aí já era um jeitinho aí de fazer uma mão índida e vinda, entendeu? Aí ficou isso aí, aí o poder que transformou em mão dupla é que ela se castrou, né? E o morador, às vezes, passa cinco minutos aqui, querendo passar, os carros não deixam. Ao invés de torneir benefícios da comunidade, tá benefício. E secultar esse lixo aí, tá nessa porta aí, isso é um torno de lixo. Prendia que abre isso aí de madurada, etc. Fazer lixo pra rua toda. Pra catar reciclagem. É um porcaria isso aqui, mano. Isso ali, isso é do Fedor, aí eu solto no loteiro, até desse lixo. Agora... E aqui as carretas estacionando no passeio? No passeio aí, tudo cobrado aí. E aqui já tinha um estupro, ó. Já está reciclagem no passeio aí, né? Ele é um atendido. Ele é um atendido.